Hoje eu vou te mostrar como usar uma peça do seu namorado, marido, irmão, do seu pai, no meu caso, pra tirar os seus looks da mesmice e eles ficarem muito mais estilosos. Olá, people do meu Brasil! Aqui é a Carol. E hoje a minha peça escolhida foi esse blazer, que é do meu pai, sim. Ele é super estiloso, esse blazer deve ter mais de 10 anos, pelo menos. E eu decidi botar esse blazer pra jogo fazendo os looks aqui pra vocês. Então já aproveita e já vão lá, guarda pro seu pai, irmão, marido, namorado. Já vê se tem alguma peça que dá pra você aproveitar pro seu look. Se você ainda não me segue, ia sair lá no Instagram, já vão lá conferir. Tem muita coisa legal, tem um conteúdo bacana por lá, então eu te espero por lá também, tá bom? Então eu vou ler umas inspirações do Pimpress. O primeiro look, que eu gostei bastante, foi usando blazer com a calça jeans. Então essa calça é uma calça mais larga. Eu coloquei essa bunda pra aparecer um pouquinho, porque ela tem esse detalhe, essa gola que vai se dando em cima. E eu decidi dar uma olhada no look com esse cara do fã, porque o bico fino e com o peito do pé amostra ajuda a alugar as mudanças. E eu escolhi usar uma renda aqui em cima, pra trazer um pouco mais de feminilidade pro look. Porque a calça e o meu blazer já são bem largos, bem largadões assim. E uma dica super legal pra você usar as suas blusas ou blazers, que tem a manga mais larga, como 3 quartos, é usar esses elastiquinhos de dinheiro. Eu aprendi esse bruxo com a Bete e uso muito. Então é só você pegar ele, colocar na manga e você vai puxando, aí você puxa ele e só ajeita esses coletes. E assim você fica o dia inteiro com sua blusa 3 quartos e você fica caindo te enchançar. E pra complementar esse look, eu escolhi essa bolsa. É uma bolsa bem diferente. Pra esse look, eu escolhi essa calça preta, que ela é bem skinny. Continuei com esse cartão pra dar aquela olhada pelo peito do pé sem amostra. E usei só o blazer, que estamos passando com um cinto, que a gente combinava bem com a proposta do look. Mantivei uns dos elastiquinhos aqui pra manter a manga certinha. E é isso! E agora, mais uma opção de look. Pro terceiro look, eu mantivei a calça. Troquei esse cartão pra essa botinha lestra, que tá acho bem descolada. E eu coloquei essa camiseta, que é super, que eu acho que ela é super cool, assim. Muito legal. E a estampa do vídeo dela conversa um pouco com o meu blazer. Aí eu coloquei a bolsa, que eu amo muito, muito. E eu mantive os meus elastiquinhos por aqui, senão ia parecer que eu tinha roubado o blazer de alguém. O que não deixa de ser uma verdade. Mas queria muito, muito overplay. O quarto look é um look um pouco polêmico. E eu quero saber qual look até agora vocês gostaram mais, qual vocês usariam. E se vocês não usariam algum, também me contem que eu quero saber. Eu não falei que esse look era polêmico? Aqui eu trouxe várias tendências. Tanto a sobreposição das mangas, quanto o biker shorts, que tá vindo com tudo, tá ficando, se popularizando mais. E a gente tá fazendo cada vez mais looks. Eu acho que vai ser com uma calça pantacor, que antes eu odiava falar que nunca ia usar. E agora eu tenho um monte, amo, não tiro o corpo. Pra deixar o look mais feminino, essa sobreposição, com a renda, o babado. Que traz mais essa feminilidade. Eu coloquei a sombraia de chiquinha também, porque ela deixa o look mais delicado, mais leve. E aí eu coloquei a bolsa com um pochete. E isso vai lhe ser o look. Esse look é um look super legal pra um jantar, mais sofisticado e até pra balada. E aí me conta, você usaria ou não? E agora vamos para o próximo look. E nós chegamos no nosso último look. É um look super confortável, essa tendência do preto com branco. Uma pantalona preta, uma calça bem largona, com uma camiseta mesmo branca, o blazer, o oversized e o tênis a start. Eu amei porque você consegue ficar o dia inteiro com esse look, super confortável, agora chegando no inverno. Então é muito legal. Se você não gostar dessa tendência do oversized, você pode usar a ideia da camiseta branca com uma pantalona e um blazer normal. Esse look ia ficar super legal com a bolsona também. Mas eu gostaria de usar essa unha aqui, desse jeito, segurando porque ficou mais estiloso. Então eu quero saber de vocês. Se vocês gostaram, a gente pode clicar aqui embaixo nesse novo formato de vídeos aqui do nosso canal. E eu vou ficar muito feliz em ter os comentários de vocês. Um super beijo e até o próximo vídeo. Tchau!